11 de fevereiro, seja muito bem-vindo ao Plano de Leitura Anual da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje, sem a Rosânia, eu mais com o ilustre convidado, Pastor Ricardo. Prazer poder fazer parte desse projeto que está impactando muitas vidas. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos ler, Pastor Ricardo, números capítulo 1 e capítulo 2. Finalizamos o livro de Levíticos e estamos indo agora para o livro de Números. Números capítulo 1, diz assim a palavra. A primeira contagem do povo. No segundo ano depois da saída dos israelitas do Egito, no dia primeiro do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai, na tenda sagrada. Ele disse, Elisur, filho de Sedeur, Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai, Judá, Nazon, filho de Aminadabe, Issacar, Netanel, filho de Zuá, Zebulon, Eliabe, filho de Ilon, Efraim, Elisama, filho de Amiude, Manassés, Gamaliel, filho de Pedassur, Benjamim, Abidam, filho de Gideoni, Dan, Aézer, filho de Abisadai, Asser, Pajiel, filho de Ocrã, Gade, Eliasaf, filho de Deuel, Naftali, Aira, filho de Enã. Esses foram chefes de tribo escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de famílias. Então, no dia primeiro do segundo mês, Moisés e Arão, junto com esses doze homens, reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de famílias e por famílias, registrando nome por nome os homens de vinte anos para cima. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os homens de vinte anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de famílias e na sua família. Começaram pela tribo de Rubem, o filho mais velho de Jacó. A soma total das tribos foi a seguinte. Da tribo de Rubem, quarenta e seis mil e quinhentos homens. Da tribo de Simeão, cinquenta e nove mil e trezentos homens. Da tribo de Gadi, quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta. Da tribo de Judá, setenta e quatro mil e seiscentos. Da tribo de Isaacar, cinquenta e quatro mil e quatrocentos. Da tribo de Zebulon, cinquenta e sete mil e quatrocentos. Da tribo de Efraim, quarenta mil e quinhentos. Da tribo de Manassés, trinta e dois mil e duzentos. Da tribo de Benjamim, trinta e cinco mil e quatrocentos. Da tribo de Dan, sessenta e dois e setecentos. Da tribo de Yassé, quarenta e um mil e quinhentos. Da tribo de Naftales, cinquenta e três mil e quatrocentos. A soma total de todos os homens de vinte anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foi de seiscentos e três mil e quinhentos e cinquenta. Os Levitas. Mas os Levitas não foram registrados com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte. Quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi. Mas põe os Levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento. Farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver de ser transportada, os Levitas a desarmarão. E quando for preciso acampar de novo, eles a armarão outra vez. Quem não for Levita e chegar perto da tenda deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira. De acordo com o seu grupo. Mas os Levitas acamparão ao redor da tenda para guardá-la, a fim de que ninguém chegue perto. E assim, eu não fique irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Números 2 A Ordem das Tribos no Acampamento O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte. Quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Do lado leste, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem setenta e quatro mil e seiscentos homens e o chefe é Nasson, filho de Aminadabe. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Issacar. Esse exército tem cinquenta e quatro mil e quatrocentos homens e o chefe é Netanel, filho de Zoar. Acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Esse exército tem cinquenta e sete mil e quatrocentos homens e o chefe é Eliabe, filho de Elom. O grupo de Judá, num total de cento e oitenta e seis mil e quatrocentos homens, marchará primeiro. Do lado sul, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Rubem. O exército de Rubem tem quarenta e seis mil e quinhentos homens e o seu chefe é Elisur, filho de Sedeur. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Simeão. Esse exército tem cinquenta e nove mil e trezentos homens e o chefe é Selumiel, filho de Zurissadai. Acampará com eles também o exército da tribo de Gade. Esse exército tem quarenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta homens e o chefe é Eliasaf, filho de Deuel. O grupo de Rubem, num total de cento e cinquenta e um mil e quatrocentos e cinquenta homens, marchará em segundo lugar. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos, marcharão os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem em que acamparem cada um no seu lugar, seguindo a sua bandeira. Do lado oeste, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Ifraim. O exército de Ifraim tem quarenta mil e quinhentos homens e o chefe é Elisama, filho de Amiúde. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Manassés. Esse exército tem trinta e dois mil e duzentos homens e o chefe é Gamaliel, filho de Pedazur. Acampará com eles também o exército da tribo de Bejamim. Esse exército tem trinta e cinco mil e quatrocentos homens e o chefe é Abidã, filho de Gideoni. O grupo de Efraim, num total de cento e oito mil e cem homens, marchará em terceiro lugar. Do lado norte, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Dan. O exército de Dan tem sessenta e dois mil e setecentos homens e o chefe é Aizer, filho de Amizadai. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Azer. Esse exército tem quarenta e um mil e quinhentos homens e o chefe é Pajiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naftali. Esse exército tem cinquenta e três mil e quatrocentos homens e o chefe é Aira, filho de Enã. O grupo de Dan, num total de cento e cinquenta e sete mil e seiscentos homens, marchará por último. O número total dos homens de Israel registrados nos exércitos, grupo por grupo, foi de seiscentos e três mil quinhentos e cinquenta. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram contados com os outros israelitas. Assim, o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam cada grupo debaixo da sua própria bandeira e cada israelita começou a marchar com o seu grupo de famílias. O Senhor sabia que existem muitas pessoas que não gostam de ler o livro de Números? O Senhor sabe de um livro... Tão tremendo. Por quê? Porque ele é um livro que, de certa forma, algumas pessoas tendem como uma leitura cansativa. Porque, como o próprio livro, como o nome já diz, é o livro de Números, por quê? Porque fala dessa contagem do povo de Deus. Só que, se a gente for perceber, existe uma peculiaridade que faz toda a diferença se a gente souber como aplicá-la na nossa vida. E, principalmente, porque a palavra de Deus tem essa natureza, esse caráter. Nós precisamos ler e entender a maneira de aplicá-la no nosso dia a dia. Nós estamos falando de um povo que estava no deserto, um povo que estava caminhando para Canaã. E Deus tinha ali milhares de pessoas. A Bíblia diz que só de homens eram 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. E nós estamos falando de uma contagem, que a palavra nos dá aqui no de Números, dos homens de 20 anos de idade para cima. Nós não estamos considerando os homens abaixo da idade de 20 anos. Então, eram milhares no deserto. Deus precisava estabelecer o quê? Uma ordem. E aí eu entendo que existem momentos na nossa vida que nós passamos por desertos. Afinal de contas, o deserto é o lugar de aprender, o deserto é a escola de Deus para as nossas vidas. Não existe seminário melhor do que o deserto na vida do crente. E é no deserto que nós precisamos ouvir as estratégias de Deus. Por menores que pareçam. A gente viu aqui Deus falando qual era a tribo que ia à frente. Qual era a tribo que ia em segundo lugar? Qual era a tribo que ia em terceiro lugar? Mínimos detalhes. Vou organizar isso. E sabe o que é interessante, pastor Ricardo? É que nós temos a tendência de só consultar a Deus acerca das grandes coisas. E a gente se esquece que Deus também é Deus nas mínimas coisas. Por isso que ele diz que se a gente for fiel no pouco, ele nos estabelecerá sobre o muito. Por que nós precisamos colocar Deus somente nas coisas grandes? Por que nós deixamos de colocar Deus nas coisas pequenas? Na realidade, os grandes desafios que nós enfrentamos é porque nós esquecemos de consultar a Deus no dia das pequenas coisas. E essas pequenas coisas se tornaram grandes. Porque nós não fizemos a consulta ao Senhor do que deveríamos fazer e isso nos trouxe grandes problemas. Então a palavra de Deus é muito clara. Olha que interessante. A Bíblia diz que o Senhor não deixou Moisés contar o povo da tribo de Levi. Os levitas. Por quê? Porque todas as tribos vão estar empenhadas na guerra. Mas a tribo de Levi vai cuidar do meu tabernáculo. É eles que vão desmontar o tabernáculo quando a nuvem se levantar para vocês seguirem na jornada. É eles que vão montar o tabernáculo quando a nuvem parar para vocês se estabelecerem naquele lugar. E o mais chocante aqui, sabe o que é? É que o Senhor disse que aquele que tocasse na tenda que não fosse da tribo de Levi deveria ser morto. O que a gente pode aplicar na nossa vida na atualidade? Existem coisas que nós estamos fazendo que Deus não nos chamou para fazer. Por isso que muitas vezes nós estamos morrendo espiritualmente. Por isso que existem muitas pessoas que não estão conseguindo prosperar naquilo que estão fazendo. É porque não foi aquilo que Deus ordenou que elas fizessem. Por isso que é tão importante a gente consultar a Deus em todo o tempo. Às vezes eu vou falar uma coisa que pode parecer banal, mas você já imaginou de você consultar a Deus antes de sair para trabalhar? Qual é a roupa que você deve vestir? Parece uma coisa banal. Mas é uma coisa que torna a Deus o centro da nossa vida em todas as coisas. Se a gente deve ir de carro, de metrô, eu já vi pessoas terem livramento de morte, porque mudaram uma rota, porque consultaram a Deus ou foram sensíveis à voz de Deus. Porque existem coisas que a gente fala assim, ah, não é possível que Deus vai falar para mim para eu não ir de metrô, para eu não ir de ônibus, para eu ir por essa direção. Então, Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Então, que no dia de hoje você aprenda a consultar a Deus nos mínimos detalhes. Aquela porta de emprego, aquele relacionamento, aquela amizade, aquela vontade de mudar de uma situação, sair de um emprego para o outro, sair de uma igreja para outra, sair de um relacionamento e ir para o outro. Pergunte a Deus. Faça de Deus o seu melhor amigo. E aí eu concluo com o versículo que o pastor Ricardo deu do capítulo 2, versículo 34. Assim o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado. Faça tudo o que o Senhor te ordenar, porque se você ouvir a palavra de Deus, haverá vida em abundância no seu caminho. Que Deus te abençoe. Te esperamos amanhã para o plano de leitura. E não esquece de assinar o canal da Cidade Refúgio aqui no YouTube, Cidade Refúgio Sede Internacional. E de no final dar o seu like. Deus abençoe. A paz. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.